Olá pessoal, estamos de volta com mais um Agora é pra Valer. E no desafio de hoje, eu trouxe novamente aqui esses três competidores incríveis com o Gabriel, Roberto e a Polly. O desafio de hoje é uma caça ao tesouro. E as regras para esse caça ao tesouro são decifrar os enigmas e achar os produtos em menos tempo. O que você está esperando, Roberto? Não se importa, entendeu o que falar? Não se importa. Gabriel, sua opinião? Eu já ganhei. Simples. Polly, pra fechar com chave de ouro, diga aí a sua mensagem. Vim aqui fazer meu nome. Pena que não fez. E aí, quem vocês acham que vai se consagrar campeão dessa etapa? Eu. Digita aí o seu comentário. Então presta atenção aí pro primeiro enigma, viu? Presta atenção. Estou bombando neste verão e custo menos de 50 reais. Estou localizado próximo aos painéis de TV. Pensa aí direitinho. A doida quer valer. Vai, menino. Menos e 50 reais. Estou bombando no verão. Não, não. Tá aqui. A doida. O painel tem um, mas o painel tem um. Tá no chique. Painel de TV, painel de TV. Mas o painel de TV não é aqui, não é? O painel de TV é lá, não? Mas com um lado não. Tá frio, Gabriel. Ah, então é lá mesmo, é? Achou o primeiro enigma? Agora é pra valer mesmo, Paulo. 45,90. Tá perfeita a descrição. Mas cadê o próximo enigma? Achou? E aí, o que tem o próximo enigma? Estou bombando neste verão. Achou? Espera aí. Essa letra aqui tá meio troncha. E sou? Sou a caixa térmica de 18 litros da Mor. E o seu segundo enigma é Tenho mil litros E as crianças adoram brincar dentro de mim. Ah, tô ligado. O que é que pode ser? Bora, 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 bora. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora, 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 bora. Vai, bora, 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 bora. Cadei, cadei. Tenho mil litros? Mil litros. O que é que tem mil litros aqui? Uma lavadora, né? Criança brinca dentro da lavadora? Ah, eu não sei. Não é pra brincar, não. Uau, onde é que tá? Corre, mulher. Cadê o possível? Tá quente, tá quente. O que é que não é por ali? Ah, agora tá me ajudando. O que é que tem mil litros? Um refrigerador? Mil litros? Vamos lá, Paula. Desanima não. Será que é isso mesmo? É, eu vou ter que ajudar. Aqui, aqui. Aqui, aqui. E o que é que tem mil litros? Bora ver se a lenda é tão troncha quanto a segunda. Sou a piscina inflável da Ácrio com mil litros. E seu terceiro lima é? Que? Ah, isso gostou. Preparo o mais gostoso amarelinho do Nordeste. Mas só sirva uma pessoa. Uma pessoa, cuscuseira. A ave maria, corre lá. Mil litros? E as crianças brincam dentro de um negócio de mil litros? Aqui é pra valer mesmo, viu? Caindo o microfone, abrindo a roupa. Cadê, 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 cadê? Será que é isso mesmo? Será que tem enigma? Ah, vai. Vai ver aqui. O que é que tem mil litros? Cuscuseira. Será que ela achou, hein? Sou com cuscuseira individual em aço e inox. Parabéns, você achou todos os... Uuuuh, parabéns, você achou todos os... O que é que tem mil litros? Mil litros, meu Deus. E criança brinca. Tenho mil litros. Mil litros. E as crianças adoram brincar dentro de mim. É uma piscina. E cadê essa piscina? Tá quente, tá quente. Cadê a piscina? O mesmo parceiro da Troncha aqui eu ganhei, ó. Se eu não ganhar, é jogo. O mais gostoso é cuscuseira. Cuscuseira é pra lá. Ela merece. Parabéns. Não pode. Pede quantas pessoas mesmo? Sou a piscina de raiz individual em aço e inox. Parabéns, você achou todos os tesouros. Uuuuh, adorou. Ui, canção, viu? A gravação de hoje correr atrás dos três. Ave Maria. Chega aqui, chega, Gabriela. Cabe nós quatro. Bem, e vamos ao que interessa, né? Aos resultados. É verdade. Terceiro lugar com três minutos e trinta e quatro segundos. Segundo lugar, dois minutos e vinte e oito segundos. E o primeiro lugar com um minuto e quatro segundos é ela, o momento. Pode comemorar, Pauli. Uuuuh. Tem meu nome, viu, Bebezinho? Segundo lugar, Roberto e terceiro, Gabriel. E aí, pessoal, gostaram? Aqui nós adoramos, não é, pessoal? Uhul. Então, se você curtiu, quer ver mais, não deixa de se inscrever no canal, dá like, comenta. E quero ver você que tá assistindo, vir participar aqui com a gente, viu? Até a próxima. Sim, tchau.